O narcisista, como disse agora um pouco, ele age em benefício próprio. Então ele promove em torno dele um movimento em que ele estará sempre sendo beneficiado. Ele é sempre uma mãe narcisista, por exemplo. Se ela tiver dois filhos, ela vai tomar um que ela vai exaltar mãe ou pai, tá gente? Então não precisa de mãe, mas vai tomar um que vai ser o preferido, que vai ser exaltado, né? E esse aqui vai ter medo de perder essa atenção e o outro filho que é deixado de lado, ele é levado a um movimento de busca por essa atenção. Então eu exalto um, enfraqueço o outro, promovo uma disputa entre esses dois e estou sempre no centro dessa disputa. Eu ia perguntar isso, qual que é o objetivo, o que que se ganha? É justamente isso, ser adorada no centro. Quando ser colocado no centro. O marido narcisista ou a esposa narcisista, o parceiro narcisista, ele vai te enfraquecer, ele vai minimizar os seus pontos fortes e vai exaltar qualquer coisa que ele possa, de forma negativa, para que você esteja em constante busca pela aprovação dele. Toda relação com o narcisista envolve uma certa dependência emocional. Então, vamos lá.